Nós vamos até o loteamento Moema Meire aqui no Dom Luciano, aqui próximo ao Santos do Mona, capital sergipana. Reclamação dos moradores é que há cerca de duas semanas a água chega bem fraquinha nas torneiras. Por outro lado, o talão de água chega e o talão, você sabe como é que ele chega, né? O talão chega com toda a força, o talão não para de chegar lá no Moema Meire, mas a água chega bem fraquinha. A assessoria de comunicação da Adeso informou que o morador precisa observar a altura em que a caixa d'água se encontra. Ainda segundo o Adeso, de acordo com o regulamento, o reservatório precisa estar no máximo a uma altura de até 6 metros. A nota da Adeso diz também que o morador pode abrir um chamado por meio do número 4020195, mas que ia solicitar que os técnicos da Adeso fossem até o Moema Meire, aqui no bairro Dom Luciano Santos Dumont.